Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Missa Charuto. Eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio que eu estou recebendo em relação a esses problemas que eu e todos os criadores de canais sobre charuto e tabaco estão enfrentando, porque o YouTube está impondo restrições a todo mundo, e o vídeo da semana passada em que eu peço para vocês assinarem o Rumble, vou até colocar aqui de novo o endereço, o link para o site do Rumble, onde vocês podem se inscrever no futuro canal Missa Charuto. Se você não sabe exatamente do que eu estou falando, eu vou colocar o card aqui em cima também, você pode, clicando nesse card, acessar o vídeo da semana passada e se interar de tudo o que está acontecendo aí, os problemas que estão começando a surgir e provavelmente vão se avolumar com o YouTube e tabaco, tá? Novamente eu vou pedir para vocês, se você não assistiu esse vídeo que eu coloquei o card aqui, assista e compartilhe ele nas suas mídias sociais, grupos de WhatsApp, de Telegram, mesmo no YouTube, se você tiver um canal, Instagram, Facebook, grupos de charuto, o que for para a ideia correr e ninguém se desconectar do canal Missa Charuto. Bom, vamos lá. Eu disse no vídeo passado que o charuto hoje ia ser um charuto diferente, um charuto de um conceito diferente, né? E é verdade, e o charuto que nós vamos fumar juntos hoje é este charuto aqui, é o Dunbarton Tobacco & Trust Steelwell Aromatic No. 1. Eu ia falar aromático, mas não é. Aromatic No. 1. É um nome enorme, né? O pessoal aqui chama ele de Steelwell mesmo, aí fala o aromatic, tem outras versões, eu vou falar também. Mas ele é um charuto nicaragüense, lançado em novembro de 2001, tem seis índices de comprimento com o Ringage 52. É um verdadeiro touro, né? Na acepção da palavra. E eu não falei dos rappers e dos fumos envolvidos, vou falar já já. E ele é fabricado na fábrica da Joia de Nicarágua, mas não tem nada a ver com a empresa, com a criação, com o blending da empresa. Ele é blended pelo blender da tabaco, da Dunbarton Tobacco & Trust, que eu vou falar quem que é, vocês já devem saber, o Steve Saka. Mas a Joia de Nicarágua, a impressão dela é contratada pela Dunbarton, a estrutura de produção do charuto, a mão de obra, as instalações, são contratadas pela Dunbarton para fabricar os charutos da Dunbarton. E esse aqui é um charuto feito lá. Bom, vamos falar aqui do rapper e dos fumos deles. Eu até anotei porque é mais complexo do que o normal. O rapper dele é um fumo do Equador, um abano plantado no Equador. E ele é um fumo Great A Oscuro High Priming. Great A quer dizer de primeira qualidade. Oscuro é um tipo de manuseio, um tipo de preparação do fumo do rapper. Naquele vídeo sobre rappers eu falo sobre isso. E High Priming, quer dizer, eu falo, acho que é High Priming, não é High Priming. High Priming quer dizer os cortes, as folhas da parte superior da planta. O binder é um San Andrés negro de cultivo tonto. Eu não sei o que é isso, procurei me informar, não consegui informação. Mas eu sei que esse cultivo tonto é um fumo, San Andrés, o mexicano, de cultivo tonto, é usado em outros blends da Dunbarton também. E aí agora vem a grande diferença. O Fila desse charuto é composto de fumos nicaragüenses, mild, médio no máximo, fumos mais leves, e fumos, blends, de fumos para cachimbo. Aí que está a diferença. E nesse aqui, no Aromatic No. 1, os fumes, os blends de cachimbo usados são o Black Cavendish, o Golden Virginia e o Barley. Então, a grande diferença está aí. É um charuto que mescla dois tipos de fumo, de charuto e de cachimbo. E ele tem também o que é chamado de cabeça dulce, que é sweet tip. A cabeça dele é adocicada. Para ser bem sincero, é um charuto que tem tudo para eu não gostar dele. Mas vamos fumar, é do Steve Sarka, vamos ver o que vai acontecer. Mas toda essa grande introdução, longa introdução aqui, me leva a crer que eu não vou gostar. Mas vamos lá. Primeira coisa, o rapper é lindo, é um rapper seco, áspero, um pouco malhado, vocês podem ver na foto. Ao mesmo tempo que ele é seco, ele é oleoso. Ele tem uma aparência seca, mas ele não é lustroso. Ele é mate, ele é fosco e oleoso. No toque, ele é oleoso. Meio manchado, com uns veios aqui e ali, muito bonito. A band é uma band com uma inspiração militar até, né? Eu acho legal também, também tem história para contar sobre a band. Muito bem feita, aparentemente. E o pé vem escrito aqui, Still Well. Tem uma band onde está escrito Still Well, Aromatic Number One. Então, vamos ao cheiro dele. Eu vou até tirar essa primeira band já, que está bem solta. Bom, o cheiro do rapper é suave. E é um cheiro, nada... Talvez um leve cheiro de chocolate, mas é um cheiro de rei, de feno, de folha seca. Nada disso. Agora vamos ver no pé. No pé muda completamente de figura. É um cheiro extremamente doce, achocolatado e meio de bombom. É o cheiro de um bombom, daqueles bombons licorosos. Tem licor dentro, não sei nem se é a palavra licoroso, né? Mas é o cheiro de uma caixa de bombom com aqueles licores de frutas, tipo cereja, alguma coisa assim. E a gente pode ver aqui, eu vou colocar uma foto, a gente vê a diferença de cor entre os fumos que fazem parte do filler desse charuto. Então, vamos lá. Vamos cortá-lo, acendê-lo, porque senão a gente não acaba hoje. Ficou muito longa essa entrada, né? Mas muita coisa para falar. Eu estou usando o Perfect Cara, que é... Esse cortador tem, no mínimo, uns seis anos que eu tenho ele. E às vezes eu limpo, já limpei ele umas duas vezes esse tato. É um cortador fantástico, não tem nada parecido com ele. Então, muito doce e cereja. O sabor que eu senti na minha boca é cereja. Na puxada, o sabor de cereja. Bom, eu não vou cortar, não, porque vamos lá. Parece que está legal, foi um pouco de impressão, uma má impressão. Mas vamos acendê-lo aqui e... Ah, achei que tinha deixado a benda no pé, não, eu já tinha tirado. Mas vamos lá. Eu quero pedir também a vocês que, caso não tenham se inscrito aqui no canal do YouTube ou no canal do Rumble, por favor, faça. Assine o canal e ajude a gente a continuar com essa ideia de um canal independente, que não tem patrocínio, que as opiniões são opiniões... São as minhas opiniões, né? O que eu acho, eu falo. Eu não estou aqui vendendo a minha voz, né? Sendo patrocinado por alguém, por alguém, para falar isso ou aquilo. E não deixem de visitar também a Mr. Charuto Loja no website Mr. Charuto. O miolo não acendeu e parece que o fluxo está um pouco apertado, sim. Deixa eu abaixar de fato essa chama aqui. O cheiro... Agora sim, agora eu vou abaixar isso de verdade. É até demais agora. O cheiro é um cheiro de cachimbo que eu estou sentindo no ar. Cheiro doce, achocolatado. Não sinto nada da fruta, do vanila no ar. O fluxo agora está legal. Completamente diferente de qualquer coisa que eu já fumei. Na hora que eu puxo, na hora que eu estou com a fumaça na boca, é um sabor extremamente doce. E a doçura nos lábios, realmente tem algo, foi aplicado algo aqui. Na hora que eu passo a língua nos lábios, eu sinto mais doçura ainda. E é, eu vou chamar isso, de um sabor, de uma essência de couro, que eu estou sentindo aqui, dominando tudo. Não é o couro em si, o couro de um sapato, de uma bolsa nova. Não é isso. É muito mais intenso. É como se pegasse aquele cheiro e pegasse só a essência daquele aroma, concentrasse e colocasse no charuto. muito doce com o cherry também, agora no finish. O finish fica extremamente doce, extremamente a bala, como se fosse um... O doce não açúcar. O doce igual doce de leite, doce de abóbora, doce disso, doce daquilo. É um doce de fruta, doce de cereja que eu estou sentindo. Com esse, a essência do couro. É tudo muito intenso. Eu não estou reconhecendo aqui um charuto. Para mim, eu estou fumando um cachimbo. Talvez. É. E passando a língua no céu da boca, mais cereja, mais a fruta. Muito doce e muita fruta. Exatamente isso. Vamos desenrolar aqui um pouco mais e já já eu volto. Dez minutos que eu estou fumando. Eu dei um outro corte, tá? Usei o Perfect Cutter para dar mais um corte. Ficou bem melhor o fluxo, bem mais aberto. Também ele esquentou, as folhas encontraram seus lugares, né? E aí também o fluxo fica mais favorável. Então, a queima não está perfeita, vocês podem ver na foto. Está um pouco torta, mas eu acho que eu não vou precisar de retocar nem nada, não. Está queimando devagar até. Está indo bem. Bom, brevemente sobre os sabores. Aquele sabor fortíssimo de couro abaixou bastante. O sabor que está dominando agora é o sabor de coco. É, é o que eu sinto com um pouco de floral, talvez, algo meio cítrico. Isso no draw, com a fumaça ainda na boca. E é a hora que eu solto a fumaça e esses sabores se intensificam. E o finish está com um pouco de pimenta, que eu estou sentindo bem no fundo da língua, bem no fundo das minhas sensações, e um pouco de terra, uma terra mais pesada. Eu vou colocar essa terra na conta do fumo nicaragüense usado para tabaco. E todo esse couro, o cherry, esqueci de falar o cherry também, a doçura de cherry, o sabor até diminuiu um pouco. Mas todos esses sabores mais extravagantes dos fumos de cachimbo vai para a conta dos fumos de cachimbo, na minha opinião. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o lançamento. Antes de chegar ao mercado, o Steve Sacker falou bastante sobre esse projeto, que ele estava desenvolvendo o projeto e tal, e ficou aquele suspense. Ele mostrou as bandas primeiro, uma primeira versão da banda e tudo. até que criou-se uma certa expectativa a respeito desse lançamento. E principalmente depois que a empresa afirmou que esse charuto que eles estavam lançando era o primeiro charuto que leva fumos de cachimbo de luxo. Quer dizer, o primeiro charuto de luxo que leva fumos de cachimbo. Isso já abriu as portas para a controvérsia, o que foi ótimo para o lançamento do charuto, né, para a empresa. Estou quase apagando. Acho que eu vou ter que ficar puxando ele mais. A queima está um pouco torta. Vou aproveitar que ele quase apagou, evitar agora o esquerdo está muito baixo a chama. Vamos ver, agora parece que equilibrou. Só dar uma leve retocada do lado de cá, que já deve reavivar toda a brasa. Até me perguntaram, aqui a gente chama a brasa do cigarro de cherry, igual o que eu estou falando do cherry, da cereja, dos sabores de cereja, que eu senti muito forte. O Steve Saka é um fumante de cachimbo há mais de 30 anos. E ele é um dos mais respeitados fabricantes de charutos no mercado de não cubanos. E ele chegou ao ponto de, em um certo momento da vida dele, ele fazer charutos para consumo próprio e incorporar nesse charuto algumas pitadas de fumos de cachimbo, para ele ter a experiência dos dois ao mesmo tempo. E numa conversa com o blender de fumos de cachimbo chamado Jeremy Reeves, que eu esqueci o nome da empresa que ele representa, é uma grande produtora de blends para cachimbo, o Steve Saka mencionou para ele esse hábito que ele tinha. E o Reeves confessou para o Saka que ele também era um fumante de charutos, eventualmente fumava charutos, além de fumar cachimbo, obviamente. Então fica fácil da gente entender e imaginar para que lado, né, para que lado essa conversa foi até desaguar nesse blend. Porque os blends de cachimbo, os blends de fumo de cachimbo que estão nesses Steelwell, são feitos pela empresa do Jeremy Reeves. Então ficou aí um casamento, juntou ali uma conveniência de ambos os lados, de ambos os fabricantes, né, criadores de blends e de charutos, foi, casou muito bem ali, né. E o plano deles era evitar alguns erros, o fluxo está complicado aqui, evitar alguns erros que foram cometidos nos outros charutos que levam fumo de cachimbo juntos também, que é usar material de baixa qualidade, fazer com que os charutos fiquem muito adocicados e fazer uma receita sem muito cuidado. Usar ali folhas de tabaco que tem à mão ou que sobraram de algum outro projeto, usar algum fumo de algum blend de cachimbo que não tenha sido preparado exatamente para essa finalidade. Eles quiseram evitar isso tudo e, segundo eles, as folhas de tabaco usadas nesse charuto são folhas escolhidas pela sua função no blend e não pelo preço, que, por sinal, o preço do charuto não é um charuto barato. Ele está pedindo um triple puff. Eu vou fazer na frente da câmera, eu não vou esconder, né, que eu preciso de um triple puff. Esse é o Aromatic Number One. Foram feitos mais três blends, está aqui. Foi feito, esse é o Mild Medium deles, tá. Foi feito o English Number 27, seria o Medium Full, O Bail Number 32, que é o Medium Plus e o Navy 56, que é mais um charuto médio, mais ou menos, tá. Todos esses quatro blends, três além do Aromatic, levam na sua composição fumos de cachimbo. Eu quero mostrar para vocês agora uma foto da queima. Eu acabei de tirar essa foto, tá. E eu fumei, o quê? Uns cinco draws depois que eu desliguei a câmera do sessão passado do vídeo. E ele está queimando bastante torto. Então, o que eu estou fazendo é retocando sempre que essa diferença atinge aí um centímetro, mais ou menos. E eu quero, estou com uma ideia aqui, uma, 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 como é que eu vou chamar isso? Eu estou imaginando que essa queima irregular está causando uma coisa que eu quero confirmar aqui. Depois eu comento com vocês mais na frente ou no final do charuto. Mas deixa eu queimar e fumá-lo aqui. Vamos ver se isso que eu estou imaginando é fato ou é só uma ideia sem o menor sentido que eu estou tendo. Vamos lá. Eu falo mais no final do vídeo se isso deu certo ou não. O fluxo está bem mais legal. Não sei se vocês repararam naquela, na foto que eu acabei de mostrar, que dos dois lados, assim, na parte de cima da cinza, tinham algumas bolinhas de tooth, né? Que é aquela bolsa de óleo que se forma quase na superfície da folha do wrapper e que quando a gente queima dá aquela bolinha branca. Bom, o processo de blending do Steelwell, segundo o Steve Sackle, foi um dos mais longos e complicados que ele já enfrentou. Para criar esse blend, ele e o Reeves, o blender de fumos para cachimbo, eles desenvolveram algumas centenas de blends, ou aprimoraram, talvez seja a palavra mais certa, os blends de cachimbo para poder usar nesse charuto. Também criaram alguns blends de fumo para cachimbo, especialmente para esse projeto. E a combinação desses dois grupos de blends de cachimbo com as folhas de tabaco, que o Steve Sackle tinha separado para o Steelwell, gerou para ele centenas de opções de charutos. E ele teve que escolher apenas quatro para colocar no mercado. Uma das maiores preocupações dele era manter perceptível os sabores do fumo de charuto, das folhas de fumo nicaragüenses. De maneira que quem conhece o sabor desses fumos que são exclusivamente de charuto, quando fumassem o Steelwell, os reconhecessem. E quem fuma cachimbo e experimentasse fumar esse charuto, fosse capaz de distinguir os sabores do fumo de charuto. E essa era a ideia. Eu não sei aí, por isso que nesse momento, para isso que eu fiz aquele teste de queimar, manter a queima reta. Porque eu estava sentindo só aquela doçura excessiva, que por sinal a doçura da Sweet Tip já diminuiu, já desfez, eu não estou sentindo doçura no lábio. Eu estava sentindo aquele sabor de couro excessivo, de coco que dominou o tempo inteiro, de cereja. E aquela doçura meio falsa, uma doçura açucarada, que não me agrada. E sentindo só pimenta e terra no finish. Quando eu comecei a prestar atenção na linha de queima, eu comecei a ter mais a presença, ao ter mais presença dos sabores do wrapper e do binder, eu consegui ter um sabor mais equilibrado entre os dois tipos de tabaco. Mas, definitivamente, o sabor e o cheiro que está no ar, principalmente, são, vem do, que dominam tudo isso, vem dos fumos de cachimbo. Então, eu me sinto aqui agora praticamente fumando um cachimbo, com algumas pitadas de sabor do fumo que eu estou acostumado a sentir. Está muito escondido por essa riqueza, exuberância e complexidade dos fumos de cachimbo. Eu, certamente, não estou sentindo uma enormidade de sabores que esses fumos de cachimbo oferecem. Eu estou sentindo agora, eu já senti, no momento não, mas eu já senti vanila, senti também muito chocolate. Agora eu estou até sentindo chocolate, mas o que mais me chama a atenção é o cherry e o coco. O couro diminuiu um pouco também. O retrohale, então, o sabor de coco é visível. E ele fica caramelado também. Ele está ficando cada vez mais caramelado, junto com o vanila e tudo. Está um, vamos dizer, tem alguns sabores que me lembram um wrapper conarricate, mas numa intensidade muito mais alta. Por enquanto, eu não estou sentindo nenhum tipo de strength, nenhum tipo de nicotina. E a pimenta, agora não mais. Está muito mais suave, está muito mais... Ele não tem agressividade nenhuma. Na verdade, ele não é suave. Ele é intenso, mas sem nenhuma agressividade, tá? Eu acho que o Steve Sarka colocou muito do gosto dele, da experiência pessoal que ele tem em fumar. Porque ele fuma cachimbo, eu fiquei sabendo isso agora, no lançamento desse charuto, há mais de 30 anos. E charuto ele deve fumar a vida inteira, eu acredito. E ele fuma muito charuto, porque ele fuma profissionalmente na preparação dos blends e fuma também no dia a dia. Eu já ouvi ele mencionando de fumar 13 charutos num dia. É uma quantidade enorme, né? Então, eu acho que aqui ele colocou o que o satisfaz. Porque se a gente for imaginar uma pessoa que fuma tanto, ela acaba precisando cada vez de sabores mais intensos para poder se satisfazer. É quase que um vício. Você precisa de doses cada vez mais altas daquilo para que aquilo seja perceptível pelo seu organismo. Então, eu imagino que esse charuto represente muito bem o que o toca hoje em dia. O que é para ele, pessoalmente, um sabor que ele gosta, que ele realiza nesses sabores o prazer que ele tem de fumar. E não só a fumada que ele tem ali profissionalmente, verificando seus blends, controle de qualidade e criando seus blends. Mas, de toda forma, é um charuto extremamente complexo e aonde a complexidade e os sabores vêm muito mais do fumo de cachimbo do que do fumo normalmente usado na fabricação de charutos. A queima agora está numa linha precisa, muito legal. Vou até tirar uma foto depois que eu falar e colocar a foto aqui agora para vocês verem, está super legal. Bom, vamos tirar a band. E eu não trouxe o meu canivete. Eu vou usar a ponta do Perfect Draw. Porque eu já olhei aqui. Ela é muito bem colocada. Eu estou com medo de estragá-la. Consegui. Ótimo. Bom, depois eu guardo isso. Saiu? Nossa, fácil, fácil. Uma band muito bonita, muito bem feita, papel grosso com os dentais. Ela é bem relacionada com a arma, né? Com o exército, marinha, aeronáutica, não sei exatamente qual das armas, mas está bem ligado aí ao mundo das armas. Vou colocar a foto dos dois, das duas bands lado a lado aqui, para vocês verem. Houve uma... Tem uma curiosidade a respeito dessa band, que ela foi, inicialmente, impressa de cabeça para baixo. A estrela foi impressa com a ponta... De ponta cabeça, né? E isso eu lembro do Steve Saka indo no grupo de Facebook e tal, revoltadíssimo. Ele estava muito chateado, muito bravo mesmo, com esse problema da band, que ele teve que reimprimir todas as bandes. E isso quase comprometeu o lançamento do charuto, que, como eu disse, ocorreu em novembro do ano passado, durante uma feira de charutos que teve. Se não me falha a memória, apiciei. Então, foi uma... Mais uma curiosidade aí sobre o Steel Well. Eu estou quase no terceiro terço. Eu praticamente comecei o terceiro terço. E a intensidade dos sabores dos fungos de cachimbo diminuiu bastante. Toda aquela doçura, cor, com um pouco de couro, principalmente o sabor de cereja. Esse praticamente desapareceu. Agora eu sinto um sabor um pouco mais visível, mais palatável, de algo floral. Também com vanila. Uma doçura agora mais de vanila, de caramelo. Não tem mais aquela doçura da cereja. E terra mais proeminente. E a pimenta voltou. Agora tem uma pimenta mais presente. Ela quase que domina o finish. Eu até deixei a garrafa d'água, que eu já queria ter dito isso e esqueci de dizer. Que eu estou tomando muita água com esse charuto. Muito mais do que eu tomo normalmente. Numa tentativa de limpar o meu palato para diminuir essa intensidade dos sabores do fumo, dos blends de cachimbo. Esse blend, o Steel Well, foi criado numa tentativa de aproximar, ou mesclar os dois mundos, do charuto e do cachimbo, através das nuances de sabores. Essa é a proposta desse blend, do Steve Sarkar, que encontrou eco no Jeremy Reeves, que é o blender de fumo de cachimbo. Para algumas pessoas, esse blend é quase uma heresia, porque ela está aviltando o charuto. Para outras pessoas é uma inovação. E no mercado de hoje em dia, principalmente o mercado americano, ávido por coisas novas, em expansão, consumindo ano após ano um número maior de charutos, e com toda a perseguição também que existe, não só no YouTube, mas do FDA, que é mais ou menos a Anvisa do Brasil, e mesmo do FCD, FDC, esqueci agora, que é o Ministério da Saúde, tentando limitar, taxar mais por impostos e tudo mais, o mercado, os produtores têm que se virar para sobreviver nesse mercado competitivo. Então, esse charuto também, certamente, atende ou se encaixa no mercado de uma forma interessante para o Steve Sack. Ele está lançando um produto que existe já, a mescla dos dois tipos de fumo, mas não nessa qualidade, não que leve o rótulo aí do primeiro charuto de luxo que leva fumos de cachimbo. Então, isso é a proposta que cada um vai entender dessa ou daquela maneira, como uma inovação ou como uma heresia ou qualquer coisa entre esses dois extremos. E o Steve Sack tem uma posição muito confortável para fazer isso, porque ele é, se não ou mais, mas ele está entre os dois ou três mais influentes blenders de charuto aqui no mercado americano. Todos os seus charutos, todos os seus lançamentos, ele faz alguns lançamentos por anos em produções pequenas, Meat Lovers, Polpeta, são disputadíssimos, caríssimos. Alguns sobremesas, ele lança edições especiais com Rappers, Conericat, aí lança um Brûlê, que é um Conericat mais especial ainda. Então, tudo dele é muito bem aceito. Ele tem um charuto dele que eu não vou lembrar o nome, mas ele custa 100 dólares a unidade. Então, ele é um cara que realmente oferece ao mercado opções únicas. E esse charuto segue essa linha e se aventurou por um terreno pouco explorado ou que gera alguma ou muita resistência aqui entre os fumantes, os americanos, eu tenho certeza que de vários fumantes. Eu me incluo entre os resistentes, eu não me vejo assim tão aberto para esse tipo de experiência, mas nós estamos fumando aqui e eu vou dizer para vocês que agora, do meio para baixo, vamos chamar assim, ele está um charuto mais agradável, com menos sabores, vamos chamar, para ser maldoso, com sabores perfumados, sabores de perfumaria. Está mais com sabores mais próximos de tabaco e do fumo de charuto. O meu conhecimento de fumo de cachimbo é nulo, então, eu certamente não estou alcançando o que o charuto, o que o fumo de cachimbo oferece. Eu acho muito legal a técnica, os objetos, os cachimbos com diferentes câmeras de queima, eu sei que isso altera o sabor, altera a maneira de se fumar, eu acho muito legal quem domina essa técnica, mas o que sempre me afastou ou talvez nunca me levou até aos cachimbos é esse cheiro mais aromatizado do fumo de cachimbo. Eu prefiro o cheiro do tabaco por si só. Eu sei que existem blendos de cachimbo mais naturais, que não carregam tanto nas essências, mas mesmo assim a ligação que eu faço quando eu sinto o cheiro de fumo de cachimbo é com charutos infusionados e esses charutos definitivamente eu não gosto deles porque eles para mim eles sempre erram a mão na receita. É sempre um charuto que tem um enfeite que é desnecessário. Você não precisa de enfeitar o charuto daquela forma para ele ser um bom charuto. E o cachimbo para mim sempre está ali braço dado com esse charuto enfeitado. É uma limitação que eu tenho. Agora, se você gosta de fumo de cachimbo ou fuma cachimbo talvez esse charuto seja uma opção interessante para você sentir os dois mundos juntos ou tentar perceber este sabor e aquele sabor. Eu fumei também um outro charuto recentemente até coloquei algumas fotos não lembro se eu coloquei só no grupo do Mr. Charuto no Whatsapp mas é um charuto da Ventura Cigars não da Adventura. A Adventura é de uma outra empresa da Ventura Cigars do William Ventura e a Ventura Cigars é uma outra empresa e esse charuto que eu fumei ele se chama se não me falo a memória ele se chama Andulo que é um fumo para cachimbo e o rapper dele é um cubra maduro e foi um charuto para mim na minha experiência foi simplesmente um charuto forte e doce sem muita riqueza esse é muito mais rico e eu estou falando de riqueza vinda dos fumos de cachimbo todos os três fumos que estão aqui que é o barley o virginia e o cavendish esses sabores de couro de coco de vanila de cereja principalmente certamente vieram desses desses fumos de cachimbo agora como eu disse estou sentindo a pimenta mais um pouco e um sabor de terra um sabor mais familiar para mim o finish dele agora tem um sabor de chocolate muito agradável que apareceu no início também não lembro se eu mencionei mas era um sabor de chocolate doce um chocolate quase chocolate branco e agora não agora está um sabor de um chocolate mais escuro um dark chocolate que é o chocolate meio amargo no Brasil que não tem muita doçura tem mesmo gosto do cacau está aparecendo aqui mas sempre assombreado pelos sabores dos fumos de cachimbo aqui deu para a gente ver não sei se dá para perceber aí na câmera que o rapper não queimou tanto queimou mais o filler teve um problema aqui no binder na verdade o binder não queimou e consequentemente o rapper também não queimou deixa eu dar um retoque aqui porque eu não quero perder essa totalidade da receita e agora nesse nesse draw eu não senti essa falta não percebi a ausência do sabor que eu acredito que venha do rapper e do binder de alguns fillers claro que são sabores mais tradicionais de fumo de tabaco bom deixa eu acabar de retocá-lo aqui e eu volto já no final com as últimas informações bom agora eu já estou terminando o charuto nenhuma grande modificação apenas que o sabor de couro voltou bem mais reconhecível como sabor de couro e não como a essência do sabor de couro e um pouquinho de pimenta no draw que quase nunca apareceu estava mais no finish agora eu estou sentindo de pimenta bem na língua aqui até um pouco nos lábios também mas continua daquela mesma situação da predominância dos fumos de cachimbo mas os fumos de charuto os fumos originais de charuto vamos chamar assim são bem perceptíveis eu acho que foi atingido aí o objetivo e se você fuma cachimbo gosta desses sabores ele é vale a pena experimentar talvez seja uma combinação que te agrade e se você quer experimentar algo diferente algo fora do normal e que realmente tem qualidade esse é uma é uma opção também pra você o Steelwell acho que vai no mínimo ser uma experiência que vai valer a pena você passar por ela talvez goste talvez não mas aí é uma decisão que você vai ter que tomar consigo mesmo né eu não achei ele assim um charuto que eu fumaria novamente eu tenho até o outro é o Navy 57 que se não me falha a memória ele é um outro médio é Navy 56 ele é um médio também e um dia eu fumo mas nada que eu vou me apressar em fumar novamente talvez seja até mais a a a a tenha mais o perfil de charuto do que esse não sei que eu não me lembro quais os os blends de cachimbo que estão envolvidos nesse aqui mas é um charuto também como teve uma construção um pouco complicada lá no final do primeiro terço mas depois a queima normalizou o fluxo ficou um fluxo generoso então também não tem nenhum problema de construção nada disso não não é à toa que o Steve Saka usa a joia da Nicaragua como a sua fábrica um charuto muito muito bem construído e sem transição nenhuma sem também não sentir nada de nicotina e um bode médio se a gente for pensar em termos de peso dos sabores mas em termos de presença dos sabores os sabores de cachimbo foram muito mais intensos na primeira metade e na segunda metade eles acalmaram eles abaixaram bastante e deixaram os sabores que me agradam mais são os sabores dos fumos sem adição de sabores artificiais vamos chamar assim ele sobressai e isso me agrada mais tá então vou dar mais uma puxada aqui vamos ver tá esquentando um pouco mas é tá esquentando sim não é um exagero de quente mas eu acho que é a hora de deixá-lo descansar aqui então muito obrigado por terem assistido não deixem de se inscrever no Rumble também vou colocar de novo aqui o link pro Rumble e vocês entrem lá façam a sua inscrição criem sua conta e assine o canal Mr. Charuto porque aqui no YouTube pode ser que a gente esteja com os dias contatos então até o próximo vídeo e até lá fume bem tchau 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 tchau